Você tem medinho, não assista esse videozinho, agora vamos jogar Finafzinho, deixe seu like aí embaixo, senão você sabe o que vai acontecer, se você não deixa like aí embaixo, você vai... Eu acho que é sustona mesmo, bem, eu avisei, esse vídeo vai ter susto, vamos jogar Finaf aqui, vamos filmar uma noite, eu vou criar essa noite, vai meter um Fredinho, um Bonizinho, é um Bonizinho, feio. Vamos também colocar o cara do telefoninho, vou fazer um desafio que já foi, ele se chama, não tem nome, legal, é realmente, não vou colocar o meu cachorro aqui, esse cara aqui também, eu lembro, eu já passei disso, mas eu vou passar mais uma vez. Você Quem que tinha? Tinha esses veias. Ó, vai ser esses carinhas ali, ó. Aproveita aí que eu preciso de... Atenção, vai ter susto. Ai meu Deus. Eu até esqueci com o que faz pra passar desse... Desafio que eu fiz. Eu chamo de desafiozinho do Bi, hahaha. Apenamente, devemos esperar. A máscara colocar, droga, 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 droga. Atenção quando está... Atenção quando está... Ah, é! É... Aí... Você sai! ele pop e churri ele pop e churri em bromei droga droga ele pop e churri ele pop e churri ele pop e churri ele pop não sai fila mãe infeliz O ventilador está ligado, ai, está ligado, estamos todos. Não, não vai passar. Agora não passa. Cassidy, Cassidy, Cassidy. Voltamos. Não, 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 pelo amor de Deus. Por favor, vem aqui meu amiguinho, 10 moedas por favor. Vamos lá, estou conseguindo. Então, agora não passa nada. 60 graus por favor. Ai, vamos, Fox. Ai. Meu Deus, é muita pressão. Ainda que é jogo terror, tipo. Ainda dá um medo. É, 10 moedas. Não, grau. Sai. Máscara, 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 máscara. Ai, meu Deus. Cadê Fox quando eu preciso? Seguindo. Sai. Iba. Nossa, vou saber se vem na hora que eu precisava. Nem na hora que eu precisava. E aí, vamos quase lá gente. Não consegui a menção. Mais um tipo, um, vou ter... Teria. 6 da manhã! Conseguimos! Uhul! E eu jogo bug a bem quando consigo. Conseguimos, yeah! Seguimos Galera, foi só isso mesmo Espero que tenham gostado E tchau